Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata é um partido que está sempre do lado das soluções e das pessoas. Também entendemos que foram dados aqui os devidos esclarecimentos e agradecemos. E entendemos que este é um assunto que está encerrado. E queremos desejar a todos vós votos de um bom trabalho, tanto aos profissionais de saúde que trabalham com vocês no vosso centro hospitalar, como também ao Conselho de Administração, sabendo que é uma missão difícil, um pouco, muito difícil, no estado em que se encontra o nosso Serviço Nacional de Saúde, onde há um êxodo dos profissionais, onde há uma valorização dos profissionais de saúde e onde as condições de trabalho também não são as melhores. Nossos sinceros votos de bom trabalho. Muito obrigado.